O Brasil é o país que mais mata LGBT, e você tá brincando com isso. Ah, rola, pessoal! Tudo bem? Tudo certinho? Que bom! Comigo também tá. Pra você que não gosta dessa abertura, você vai ter que ficar com ela, porque é tudo que eu tenho. E já tem dois anos de canal, e nessa altura do campeonato eu não vou mandar. Gente, você tem duas coisas na vida que eu sei falar. Essas duas coisas são sapatão e BBB. Ano passado eu fiz um vídeo sobre o BBB. Tá aqui no card em algum lugar. E esse ano eu não ia fazer vídeo sobre o BBB19, porque, no caso, eu falo todo santo dia no Twitter sobre isso. Só que aí ficou impraticável e eu resolvi falar sobre isso, gente. Então vamos lá. Show! Tá ficando sem bateria! Tem que ter paciência, hein? Obrigada, hein, Julie, por não ter carregado a bateria, linda. Então vamos lá. Como é que começou a edição do BBB de 2019? Começou com aquele clássico monte de padrãozinho, e com uma outra galera preenchendo a cota da diversidade do BBB. Que são um ou dois LGBTs, uma idosa e alguns negros. E sobre isso, apesar de ainda ser muito pouco perto de todos os padrõezinhos que estão lá dentro, eu acho que essa edição é a que mais colocou negro e LGBTs, porque são dois, se não me engano, na edição, né? Então, assim, será se tá evoluindo? Não sabemos, vamos ver. Pela primeira vez na vida, na história desses BBBs todos, tá existindo uma coisa que nunca existiu nos BBBs, que é politização. Deus abençoe as pessoas que escolheram Gabriela, Rodrigo, Hannah, Danley, Rizia, pra esse BBB. Porque essas pessoas estão dando um banho de aula e de ensinamento naquele lugar. Eu admiro a paciência de Gabriela e Rodrigo. A paciência que esses dois têm pra explicar racismo. pras brancas padrãozinha que se dizem negra, olha, olha, olha... Mas vamos às pessoas aqui do BBB, tá? Vamos lá. Eu tô gravando pra vocês hoje, domingo. Isso significa que hoje vai ter formação de paredão. Se Deus quiser, Maicon vai pra lá. E até o momento, saíram. Vanderson, que foi o cara que foi eliminado, porque supostamente ele agrediu mulheres. E eu digo supostamente não porque eu não confio na palavra das mulheres que estão acusando ele. Mas porque ainda não tem nada provado e eu não posso dizer que realmente aconteceu. A delegacia da mulher interviu e ele foi eliminado do programa. Temos também Vinícius. Tosco a beça, falava um monte de merda. Ah, me irritava a beça, foi eliminado. Graças a Deus, tchau. Primeiro paredão já foi embora. Uma pena. Tinha 12 concorrentes e o cara conseguiu sair. Então assim... Depois dele saiu o Gustavo. Com a graça do Senhor Jesus Cristo, a gente conseguiu tirar esse arrombado. Que era machista, babaca. Vivi em função da Hannah, né? Que infelizmente foi a que saiu na sequência. E aqui, Brasil, olha só. Já tava difícil te perdoar por causa de Bolsonaro. Agora vocês me tirarem Hannah. A mulher é vegana, feminista, ativista e vocês tiveram coragem de tirar ela. Eu não perdoo vocês por isso. E aí, a casa se dividiu em quê? Em Baile da Gaiola, que é o que todo mundo gosta, óbvio. E Vila Mix. Então, Vila Mix é a galera padrãozinho que fala merda. E Baile da Gaiola é a galera da diversidade que realmente ensina e dá aula, né gente? E aí eu preciso destacar alguns personagens desses dois grupos. Menino Danley é um menino que mora na Rocinha. O menino tem uma vida difícil pra caramba. Trabalha. Ele foi o primeiro da família a entrar numa faculdade pública. Ele dá aula, ele faz faculdade de biologia, se não me engano. Algo bioquímico. Alguma cor de gente inteligente que não é comigo. E ele é muito humilde. Sério, você olha pra ele e você fala... Eu quero engraçar você! Pra mim, esse BBB é do Danley. E olha que eu falo isso com uma dor no coração. Porque além de Danley, existem duas pessoas chamadas de Gabriela e Rodrigo nessa edição. São aqueles anjos que eu já falei, que ficam ensinando gente ignorante, idiota, em 2019, sobre racismo, coisa idiota, que não precisa ser explicado mais. São eles que fazem com toda a paciência do mundo, que eu não teria, vou te dizer pra vocês. Gabriela é lésbica, sapatão assumida, maravilhosa. Ela ensina demais sobre tudo. Rodrigo é um anjo, né? É um fado maravilhoso, que é ativista. Ele, inclusive, já gravou vídeo com o Moro Pequeno. Esse menino é incrível. Ele foi justiçado pra caralho no início do programa, porque, no caso, ficavam falando do ronco dele. E não foi um dia, não! Foram semanas! Tu se prepara pra ficar três meses numa casa com mais de 15 pessoas e tu não acha que vai ter um cidadão roncando. Gente, eu sou formada em BBB, eu não tenho paciência pra quem tá começando, não. Em tempos onde negros são assassinados no mercado, essa mulher e o Rodrigo são essenciais nesse programa. A edição não mostra um terço do que eles ensinam lá dentro. E além desses três anjos que eu quero muito que chegue na final pra ser a final dos meus sonhos, a gente ainda tem no grupo da Gaiola a Rízia, que é outra mulherona da porra que fala sobre gordofobia, sobre racismo, que também protagoniza falas maravilhosas nesse BBB. Então, assim, esse grupinho é maravilhoso. Ah! E tem a Elana, gente. Não posso esquecer da Elana. Aparentemente, ela é eleitora do Bolsonaro, mas eu não vou tirar todo o resto dela, que é a humildade dela. Ela tomou banho de chuveiro pela primeira vez há seis anos. O primeiro cinema que ela foi, foi dentro do BBB. A garota também tá forte ali no Baile da Gaiola. E aí, do outro lado, gente? Do outro lado, vocês não vão querer saber o que tem do outro lado. Porque nessa edição, Boninho parece ter caprichado, né? Porque, assim, a gente já teve em outras edições racistas, a gente já teve em outras edições homofóbicos, a gente já teve estupradores. Às vezes eu me pergunto aonde esse programa vai parar. Dentre outras coisas. Mas parece que Boninho, essa edição, resolveu jogar todo mundo junto. E aí, esse grupinho virou o Vila Mix. Maicon é o cara que é o... Eu sou muito engraçado, muito legal. Eu entrei pra ser o palhaço da casa. Só que você não é engraçado. Pra começar, as histórias dele, no início, eram que ele amarrava bombinha em gato e as pessoas falavam que é absurdo. E ele dizia... Vocês não fizeram isso? Vocês não tiveram infância. Meu anjo, isso não é infância, não. Na infância, tu fica de castigo, tu brinca de boneca, tu brinca de carrinho, tu come terra, mas tu não bota bombinha em animal. Como se não bastasse, ele assumiu nacionalmente que ele transava com galinhas. E pra galera que, infelizmente, defende ele dizendo que ele tava brincando, não é brincadeira. Recentemente, ele ainda virou pra Paula, que tem uma porca, e disse que se ela desse cria, ele não poderia ter as porcas fêmeas, porque ele não conseguiria se controlar. O Maicon também tava pegando uma menina chamada Isabela, que é lá do grupinho deles. E aí, uma festa, essa menina Isabela, deu um estalinho na Gabi. E o que o Maicon fez? Ficou preocupadíssimo, porque a mãe dele estava assistindo o programa. E quando a Hannah saiu, ele virou e falou... Os tempos mudaram, vocês vejam o nosso presidente. A família brasileira não quer mais ver ativismo no BBB. Recentemente, ele virou pra Paula e pra Ariane e falou que mulher só tem que sair de casa para casar. Esse garoto faz tanta merda, que eu acabei de lembrar outra coisa, que foi o quê? A intolerância religiosa dele. Um belo dia, numa festa, Rodrigo e Gabriela estavam numa posição maravilhosa, abraçados de costas, assim, um encostando no outro, só sentindo a música. E Maicon, o estuprador de animais, teve uma grande revelação de Jesus Cristo, que aparentemente apareceu para ele pra dizer a religião deles é errada, não faça igual. Aí, além dele, a gente tem uma menina chamada Paula. Paula entrou no programa falando umas merdas, e eu pensei, não, acho que não. Acho que ela não é racista, babaca, homofóbica. Acho que ela é só ignorante. Pensei, poxa, talvez ela não tenha tanto acesso pra falar essa quantidade de besteira. Eis que eu descubro, pra começar, que ela é formada em direito. Ela tem acesso à informação. Ela tem acesso ao conhecimento. Não é ignorância. Ela fala porque ela realmente pensa aquilo. E aí, eu trouxe uma coletanezinha de coisas que ela já falou. Logo no início do programa, ela tava conversando com o Darlay, e ela descobriu que ele era da comunidade, e ela falou, Então, mas sabe aquelas festas que a gente vai, que a gente toma um monte de coisa, bala, não sei o que, não sei o que lá. Aí ele, Não, nunca usei droga. Aí ela, Não, não, você não entendeu. Aquelas festas lá que a gente vai, que tem bala, que tem não sei o que. E começou a fazer muita referência a drogas. E ela criou o estereótipo do garoto favelado, que certamente vai pra uma rave e usa drogas. Depois de um tempo, ela virou e tava contando de uma matéria que ela viu na internet, de um cara que esfaqueou a mulher, sei lá quantas vezes. E aí ela falou que ela já tava esperando ver a foto um neguinho de comunidade que ficou surpresa que era branco. Gente, dá vontade de vomitar só de repetir o que essa garota falou. No dia que Gabriela, Rodrigo, Rizia, se não me engano, estavam falando no quarto sobre racismo e etc. E aí, Isabela, se não me engano, com a Paula, estavam lá ouvindo e falando, Não, mas eu sofro preconceito e não sei o que. Que é muito difícil ser loura, branca, do olho claro no Brasil. Aí nessa situação, a Elana tava falando sobre a cor da pele dela, sobre se identificar ou não negra e etc. Aí a Gabi tava falando com a Elana e falou, Não, porque não é só a cor da sua pele, é sobre a sua descendência e etc. E a Paula me vira e fala, Ah, então eu sou negra, porque a minha avó era negra. Eu sou neguinha. Ha, ha, ha. Eu vou botar uma foto, eu vou botar uma foto da garota aqui pra quem não tá entendendo, essa é a que se disse negra. Além disso, ela e a Ariane, a melhor amiguinha dela lá, elas viram e falam, Vem cá, amiga, vamos dar um beijinho e fiz com a namorada. Ha, ha, ha. Em toda festa. O Brasil é o país que mais mata LGBT. E você tá brincando com isso? A Paula chegou num nível tão bizarro que os ADMs dela, do Twitter dela, pedem desculpa em nome dela. Eles literalmente pedem desculpa pelas coisas que ela fala lá dentro. E aí, obviamente, com Paula vem a Ariane, que eu acabei de falar que é amiguinha dela. Ela não falava as merdas que ela agora fala, inclusive, mas ela ria e concordava com a Paula. Não dá mais pra passar pano na cabeça de gente que é conivente com qualquer coisa que seja. Não dá. Então, pra concluir esse vídeo, eu quero dizer o seguinte. Esse é um dos melhores BBBs pra mim por causa de Gabriela, Rodrigo, Danley e Rana. O que essas pessoas estão fazendo ou fizeram de ativismo, de ensinamento, de politização, é surreal. E finalmente isso começou a acontecer no BBB. As pessoas podem se divertir e aprender ao mesmo tempo. Olha que babado! É isso, gente. Se vocês quiserem debater BBB diariamente, vocês corram pro meu Twitter, arrobafecicuro. Vai falar comigo no Twitter, por favor, que eu fico falando de BBB lá e eu preciso de gente interagindo comigo pra falar desse assunto. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre o BBB aqui, me conta. E aí eu quero saber de vocês real o seguinte. Quem é a pessoa que vocês mais detestam nesse BBB e por quê? E quem é a pessoa que vocês mais gostam nesse BBB e por quê? Se vocês gostaram desse vídeo, deixa um joinha pra cima. Gente, manda esse vídeo pros amigos e pra galera dos fãs clubes da Gaiola, dos Twitter da Gaiola, pra chegar na Rana, gente. A Rana tem um canal nesse YouTube, gente. Imagina a Rana fazendo aqui colab com a gente. Não tenho nem roupa pra isso. Beijo, gente. Obrigada. Tchau.